O Poletão Zacano O Pé não tá botado, o Poletão tá doendo Pega o metralhador Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat O paredão sacado, o grave tá batendo O método tá botando, o reto tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá conto armado, tá pronto pra atirar Pega o metralhador Traz, 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 que comanda, vão no trá, trá Trás, trá, trás, que comanda volta hotel Trás, trá, 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 trás, trás Vem, espagada Pega o metralhador Pega o metralhador Pega o metralhador Pega o metralhador Pega o metralhador